Já que não se sabe especificar o que se tem pago de vereadores de emenda, tem como se demonstrar o valor total que já foi pago de emendas parlamentares? Secretário Simão. Nós temos que recorrer a SEMGOV, que é quem tem o controle. Ele tem a dotação orçamentária e tem o controle das emendas que já foram liberadas. A Secretaria de Governo tem isso e ficou de ter até uma reunião com o pessoal sobre isso, com a Câmara sobre isso. Porque o orçamento dessa ação, ela está dentro da Secretaria de Governo, como emendas. A Secretaria de Fazenda não sabe dizer o valor que já foi pago. Podemos levantar isso. Nós temos registrado os valores pagos. Só que, como a sessão não se tratava disso, nós não trouxemos. Porque eu pago emenda em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, e a gente não tem assim na cabeça o quanto, vereador. Mas eu posso, eu já prometi aqui para a vereadora Rosana, ela pediu também isso, nós vamos levantar quanto já pagamos, porque isso nós temos, para poder encaminhar o valor do quanto já foi pago de emendas. Isso aí a gente tem lá para verificar o quanto já pagamos. Ok? Só que eu não trouxe hoje, porque, infelizmente, eu trouxe aqui os números globais, para apresentar com relação à questão dos resultados, de acordo com o que pede a legislação. Não, esses resultados daqui não falam especificamente de emendas, porque não era assunto da reunião. Mas não tem nenhum problema, a gente levanta e traz o número. Eu não vou lhe dar um chute aqui, porque não seria certo fazer isso. Mas temos, sim, o registro dos pagamentos e podemos levantar quanto foi pago e lhe encaminhar. Já prometemos isso aqui para a vereadora Rosana da Saúde, e vamos encaminhar também para o vereador Umbelino. Ok? Agradeço a sua atenção e compreensão. Queria só lhe fazer uma correção, que, primeiro, que aqui não é uma sessão, é uma audiência pública. E, segundo, também, lhe informar que tudo que está no orçamento diz respeito, sim, a esta audiência pública, para que a gente possa dar transparência para a população de São Luís. E o fato de esmiuçar tudo, não se ter em mente tudo, até que a gente pode ter uma complacência. Mas o fato dos valores brutos, do que foi empenhado, do que foi liquidado, do que estava na dotação orçamentária, isso, sim, é obrigatório que você, no mínimo, esclareça. Desculpe, vereador, fazer a confusão com a audiência e com a sessão. Realmente, eu fiz a confusão, até por ignorância. Não sou do legislativo e cometi essa falha.